Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui na C&A pra fazer um achadinhos pra vocês e não, não vai ser um achadinhos pra mim, não vai ser um achadinhos pra moda feminina como eu sempre faço, mas aqui na loja tem muitas opções de coisas diferentes, então eu pensei por que não gravar algo diferente pra vocês? Tem gente de todos os estilos que me assistem, tem menininhas mais novas, tem moças mais velhas, tem quem é mãe, tem quem não é mãe, tem quem namora, tem quem não namora, tem quem tem marido, tem quem não tem marido e dessa vez eu decidi gravar pra vocês em uma área aqui da C&A que eu nunca entrei, assim, que eu nunca me atentei de entrar, de ver, sabe, que é a área Kids, sim, hoje eu quero gravar pra vocês achadinhos Baby e não, eu não estou grávida, não estou pensando em engravidar, não tem a ver comigo, eu só realmente quero ajudar as mamães que às vezes não conseguem sair tanto de casa, não conseguem ir pro shopping, não conseguem ver as novidades e tal, mostrar o que tem aqui na C&A, na área Baby e mostrar pra vocês, tanto feminino quanto masculino, da área de neném. Então eu espero muito que vocês gostem e que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê muito like nesse vídeo. Começando por essa área de 0 a 3 meses, gente, eu não tenho maturidade, se eu surtar nesse vídeo vocês vão ter que me entender, porque é sério, alguém tem maturidade pra isso daqui? Gente, a bunda da criança do tamanho da minha mão, como assim? É sério, eu não tenho maturidade, mas eu prometo que eu vou tentar me conter pra gravar esse vídeo pra vocês. Aqui é a área de 0 a 3 meses e tá na média de R$25,90, deixa eu ver se é bóreo ou se é conjunto, é só o bóreo, porque às vezes vem a calcinha, né, a calça junto, então às vezes é conjunto, mas esse daqui não. Só o bórezinho, R$25,90, é da Minnie, vamos ver se os outros tem precinho. Esse daqui, maravilhoso, R$29,90, gente. Isso aqui é tudo individual, esse daqui também é bórezinho, tamanho RN. Esse aqui já é RN, acho que é menor que esse daqui, que é até 3 meses, né, é bem menorzinho. Não tenho muita experiência com isso, gente, vocês relevem aí, que eu tenho experiência em roupa pra mim, pra neném ainda não. RN, ai meu Deus, e a cara da Minnie é toda de pelúcia, de suedezinho assim, peludinho, ai, não tenho condição. Aí aqui, ó, ai gente, pelo amor de Deus, olha isso, olha isso, R$29,90, esse shortinho, pra combinar assim, ó. Ah, não, gente, eu vou socar a cara do neném que usa isso, não apareçam com o neném usando isso na minha frente, que eu vou socar de beijo. R$29,90, tamanho RN também, e atrás tem a Minnie no popô. No popô tem a Minnie, gente, muito gracinha. Aí, aqui, ó, é manga curta, né, aqui tem manga longa, só que esse daqui já é maior, esse daqui já é de 3 a 6 meses, mas eu acabei de ver que tem o RN aqui atrás. R$19,90 esse modelinho aqui. Não é da Minnie, então tá mais barato, né, não precisa usar Minnie de estampa, então fica mais barato. R$19,90, tamanho RN, e também é só o barizinho, não tem conjunto. Aí tem também, na opção cor de rosa, eu sou o futuro, ai meu Deus, um robô. Eu sou o futuro, e aí temos a opção também de azul. Ai meu Deus, se eu conseguir tirar, vai ter opção, senão não tem. Olha essa opção, vocês estão vendo que são furadinho, que é furadinha? Aqui, ó, ó o tecido furadinho, todo bonitinho, R$25,90. Tem de vários tamanhos, tá, gente, mas é que eu tô pegando aleatório, isso daqui é de 6 a 9 meses, mas olha só, aqui tem vários, vários tamanhos. Então provavelmente deve ter RN, deve ter, ó, de 0 a 3, esse daqui já é menor. Ó, todo furadinho também, ó, em cima, aquele tecido todo, furadinho por R$25,99. Aqui nós temos um negócio que tem uma saia por cima, meu Deus do céu, de 0 a 3, olha isso. Quanto custa? Ai, esse eu achei caro. R$49,90, eu não sei se eu pagava pra minha filha, não. Tá meio assim, tá lindo, mas é meio de malha, sabe? Achei um pouco caro, assim, pelo tecido, sabe? Talvez porque seja coleção da Disney, né, talvez. Mas assim, por R$49,00 eu acho que... Será que dava pra comprar algo melhorzinho? Porque assim, esses bórezinhos, beleza, a gente paga R$19,00. Entendeu? Esse negócio é quase o triplo do valor porque tem uma saia. Mas tá bom, vamos lá, né? Quem sabe eu queime a língua cinco vezes até eu virar mãe. Olha isso. Esse daqui é o conjuntinho desse daqui. Só que vem separado, né? E aí também, pelo que eu percebi, tem a outra calça. Ó! Ai, meu Deus, é de girafa. Ô, Jesus. Não faz isso comigo. Não sei se vocês sabem, mas girafa é o meu bicho favorito do mundo. E ainda tem uma girafa na bunda dela. Mas tem um que é de... Ai, Jesus. Eu não tenho estrutura pra um shortinho de girafa no popô. Eu não? Olha isso. R$19,90. Ai, gente, tá barato. R$19,90. Como a ser? R$19,90. Um negócio de girafa na bunda. E aí tem a calça. Você pode escolher qual você quiser. E aí você combina. Não vai combinar com esse, né, gente? Acho que vai ficar meio poluído o negócio. Laços e girafas e bolinhas e amarelo. Mas tem opção pra todos os gostos, gente. Então fica aí os valores. R$19,90 esse. Esse daqui, R$29,90 de girafa, de calça de girafa. Essa calça aqui, só amarelinha, que tem esse punho embaixo. Ó, essa aqui tem o punhozinho. Essa daqui já não tem. Talvez porque esse aqui já seja de nove meses a um ano. Então já é bem maior, né? Não sei. Talvez seja por isso. Mas esse daqui tem o punhozinho embaixo, que é de R$3,00 a R$6,00 por R$19,90. E esse daqui, ó, meu Deus. R$19,90 muito baratinho, gente. Esse daqui eu com certeza levaria pra minha filhota. Gente, eu já surtei esse tanto e eu gravei uma prateleira. Uma ararinha de roupa. Não tem maturidade. Eu falei que eu não tinha maturidade pra gravar roupa de neném. Mas vamos lá, vamos continuar. Até o final sai esse vídeo. Oi, eu sou nova por aqui. Olha isso. Olha isso! Gracinha. Tem a rosa também. Ah, não. A rosa é a do futuro, né? A rosa eu mostrei pra vocês. Oi, eu sou o futuro. Que é um robô. Mas essa eu sou nova por aqui. Olha só. Acho que é o presente. Esse daqui pro Bruno, ele enche de mordida. R$19,90, gente. Bodyzinho amarelo. Engraçado que é amarelo, né? Tô gostando pra criança. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de amarelo. Mas pra criança eu tô achando bonitinho. Agora olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Eu não tenho estrutura pra ter uma criança que use isso. Esse daqui é de R$12,00 a R$18,00. Porque aqui, ó, é a bundinha. Então, realmente, a criança já vai tá grandinha aqui, ó. Pra botar embaixo da bundinha. Quanto custa? Oxi, não tenho precinho, gente. Desculpa. E olha isso. De panda. Ai, meu Deus. E de panda. Pocaria. Tô mostrando tudo de menina, gente. Porque essa arara é de menina, tá? Não é porque eu escolhi ter uma menina. Não. É só porque aqui é menina. Eu já vou pra parte masculina, tá bom? Olha isso. De panda, gente. Um panda. Com essa estampa de listras, assim. R$29,90. Ah, meu Deus. Agora é assim. Chegamos na parte que é um pouco mais masculina. Mas também não. Porque isso daqui uma menina super poderia usar. Olha só. Isso daqui é unissex. Dá pra tanto menina quanto menino. Mas o azulzinho geralmente é menino que usa, né? Gente. E não me venham com esses mimimi de Ai, todo mundo pode usar toda cor. Eu sei, tá bom? Mas se eu quiser colocar rosa na minha menina e azul no meu menino, Cada um pode também. Tá bom? Então não quero mimimi aqui no vídeo. Olha isso, gente. De dinossauro. Vê se eu tenho estrutura pra esse RN. De dinossauro. Que coisa mais gostosa. Olha lá. Tem uma criança correndo aqui já. R$29,90. Ai, gente. Esse daqui. Como é que é o nome desse bicho, gente? É... Foca Marinha? É isso? Eu não lembro o nome disso, uma foca. Não, não é... Leão Marinha? Ai, gente. Eu não sei o nome desse bicho. Não tô preparado pra ser mãe. Não sei o nome dos bichos. É esse bicho aqui. Eu achei foférrimo. Olha que lindo. Com espinha de peixe. Aí a frente, né? É assim. R$29,90. Esse tamanho é de 0 a 3 meses. Olha que gracinha. Mas eu tô apaixonada por esse dino aqui, ó. Maravilhoso. Chegou o rei da casa. Ah, meu Deus do céu. Super bonitão, igual o papai. R$19,90. Gracinha, né, gente? Mas esses aqui eu tô apaixonada por esse daqui, ó. Quando você não souber o que dá pra um neném, você dá algo vermelho. Que é algo que usa em menina e menino. Aí aqui tem de... É cachorrinho? Deixa eu ver atrás. Opa. Ai, Deus do céu. Olha isso. Esse cachorro. Um bórezinho. Lindo de morrer. Por R$29,90. Gente, amei. Amei real. Olha uma coisa que é maravilhoso. É isso aqui, ó. Você compra um bórez, vem dois. Um de ursinho, chamado Hello. E o outro... Vamos ver atrás. Todo de letrinhas. Olha que graça. Muito bonitinho. E tá custando os dois. R$39,90. Gente, R$20,00 por bórez. Olha isso. Nossa, é maravilhoso. Lindo. Olha. Dá R$40,00 os dois. Tamanho 0 a 3 meses. Muito, muito lindinho. Gente, eu tava aqui toda tentando ter experiência pra contar pra vocês que o bórezinho quando vem assim, ó, é porque dá pra você abrir assim, ó, sabe? Só que aí eu não lembro mais se coloca por cima ou se coloca por baixo. Eu acho que coloca por baixo, que daí não precisa passar na cabeça do neném. E aí ele abre. Por isso que ele é assim, ó. Entendeu? Essa parte do ombro é sempre assim, ó. Transversalzinha. Tanto assim, quanto assim. Tá vendo? Todos os de neném tem essa parte do ombro aqui, ó, toda aberta, sabe? Tipo assim, ó, porque eu acho que dá de colocar por baixo do neném pra não passar pela cabeça. Eu acho que é tipo isso. Queria ter mais certeza, mas é que quando eu fui explicar me deu branco, gente. Mas é isso. Pesquisem do que que é isso que vocês vão entender que tem uma função. Não é à toa que todos são assim. E aí tem de manga longa do Mickey também assim, ó. Do Mickey, ó, que gracinha. Muito bonitinho. Muito, muito bonitinho. Gente, olha, muito cool como o meu paizão. Ah, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha esse short de 0 a 3 meses pra nascer no verão aqui em Vila Velha. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca mais vou gravar vídeo, baby. É sério, vocês vão ter que colocar esse vídeo no mudo. Porque eu só sei fazer gemido de criança. Tipo, ai, meu Deus, que fofinho. Ai, meu Deus, isso. Ai, meu Deus, aquilo. Olha que fofo. 49, tá meio caro, né, querido? 50 conto um short, mas nem pra mim. Mas tá bom. Como eu disse. Até a minha hora chegar eu já mordi a língua umas 200 vezes. Ai, olha aqui. Que lindo. Também tem o bórezinho duplo. É a 39,90? 39,90 pra menina também. Olha que gracinha. Olha só. É de coroa de princesa. Atrás. O de trás. E um todo rosinha na frente. Olha que gracinha. Muito, muito bonitinho. Só que a manga curta. Então, se for um neném que nasce no inverno, já não adianta, né? Ai, mas aqui tem o de manga longa. Achei. 0 a 3 também. Sweet girl. Olha só que graça. Muito, muito gracinha, né? Olha. O bórezinho, que amor. 39,90. Achei 20 reais cada um. Que são dois, né? Tem o de coelhinho e atrás é de coração. Muito lindinho. E essa área de roupinha, de lã. Olha isso. Que graça de roupinha, gente. De algodão sustentável. Não, eu não aguento esses negócios. R&, 79,90. De algodão sustentável. Tem uma ovelha na frente. Ai, meu Deus. E aí, dá pra usar com a calça também, ó. Só que a calça, né? Tudo tem o seu valor. Não é conjunto. Então, esse daqui é conjunto desse daqui, eu acho. E talvez essa calça aqui, olha. Com o pezinho fechadinho. Eu gosto de coisa com o pé fechado. Que criança não deixa meia no pé. Então, apesar de que R& até deixa, né? Depois ela começa a arrancar tudo fora. Daí, esse negocinho com o pé fechado, deixa o pé quentinho. E aqui, tem esse. Que eu falei que deve ser conjuntinho desse. 59 a calça. 79 a blusa. E aqui, um tip-top. Ah, 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 ah. Uma ovelha também, com o pé fechadinho. Lindo demais da conta, né? Deve ter de vários, vários tamanhos. Mas esse daqui é de 6 a 9. Vamos ver se tem um R&. Aqui, ó. Um R& bem pitoquinho. Aqui, ó. Um R& bem pitoquinhozinho. Olha que graça. Mas achei caro. 100 reais. Mas é que é de algodão sustentável, né, gente? Não é malha do jeito que a gente tava vendo ali. Então, a gente paga pela qualidade. E aqui também tem mais um tip-topzinho. Lindo. Também de algodão sustentável. 99 também. Cinza. Esses aqui, é que na minha cabeça, eu associo, assim, a cor mais escura pra menino. Mas ia ficar lindo uma menina usando um cardigazinho de ovelha, né? Ia ficar lindo também. Então, acho que eu tenho que desmistificar isso de que roupa escura é pra menino e roupa clara é pra menina. Que não tem a ver. Olha, ia ser lindo uma menininha usando isso aqui. E um menino usando esse. Olha, não tem sexo isso aqui. Isso aqui é unissex. Um branquinho, uma ovelhinha. Opa, querida. Tudo bom? Combina com qualquer pessoa. As coisas que eu não aguento que inventam é essas sobreposições, assim, ó, gente. Look completo. É um RN. Como assim look completo? Gente, vontade de socar a cara do neném. Socar a cara de beijo, tá, gente? Não me entendam mal. 69,90. Então, ó, com o pezinho fechado também. Com uma lua, com uma blusinha de listras, gente. Ai, meu Deus. Olha só. Um bórezinho de toca de índio. De coisinha de índio. E aqui começa, gente. Vê isso. Uma jaqueta jeans, gente. Uma jaqueta jeans. Eu quero socar a cara desses neném tudo. Por isso que eu não tenho neném. Eu acho que eu ia socar a cara dele. De tanto amassar, de tanto dar beijo. Porque eu não tenho maturidade. Sério. Vou dar um tour geral pra vocês verem. Calça. Ai, meu Deus do céu. Calça jeans. Olha isso. Se eu achar uma RN, gente. Acho que não tem RN, né? Existe calça pra RN? Calça jeans RN. Não sei. Acho que calça jeans pra RN, né? Não sei. Mas essa daqui é de 6 a 9 meses. Olha isso. Aí, ó. Gente, é muita fofo. Olha isso que vem com lenço. Ah, não, gente. Ah, não. E isso daqui, gente. E isso daqui que vem com macacão. Um macacão, gente. Ah, não. Eu nem vou pra parte de sapato, tá? Porque eu quero manter a minha sanidade mental. A pouca que me resta. Daí, não feliz em inventar um monte de firula pra menino? Vão lá e me inventam isso, gente. Uma jaqueta. Um colete, gente. Não é uma jaqueta. É um colete. De 0 a 3 meses. Meu Deus do céu. 119 reais. É só o colete que custa esse valor? Acho que não. Acho que é tudo, né? Ah, eu acho que é tudo que custa. Daí, vale. Olha que graça, gente. A calça. De bolso, tá? Vocês têm noção que a calça tem bolso. Não cabe nem meu dedo no bolso da calça. Olha isso. Essa estampa maravilhosa. Aí, a parte de cima é um mix de estampas, gente. Vocês estão perdendo que essa pessoa aqui sabe se vestir melhor que nós tudo junto. Look completo. Três peças. Ai, meu Deus. Ai, você usa o bode de listras no mesmo tom das flores. Tá, querida? Essa pessoa aqui não é qualquer uma. É alguém que sabe combinar mix de estampa com esse colete aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu só olhei pro lado. Eu só olhei pro lado e me aparece isso aqui. Olha isso. Ai, Deus. Não aguento. Olha só o que eu achei legal como a minha tinta. Ai, meu Deus do céu. E aqui tem outra cor, que tá escrito um total de nada. Nada mesmo. Ai, aqui, gente. Ai, gente do céu. Olha este dress. Este vestido de brilho. De brilho. Ai, é claro, né? Tem o body, porque você vai colocar o bodyzinho no neném e a saia por cima. Ai, não, gente. De zero a três meses. R$49,90. Vocês viram como eu falei que com R$49,90 dava de comprar coisa melhor do que só um body? É isso que eu tô falando. Aquele body lá da Disney custa R$49,90. E é só um body. Esse daqui custa R$49,00, mas vem com uma saia de brilho, gente. Vocês entendem a diferença? Olha isso aqui. Olha esses babadorzinhos, essas bandanas. Ah, não, gente. Ah, não. Muito lindo. Quanto custa? R$19,90. E vem duas. E agora, gente, pra finalizar. Antes que eu perca as estruturas que me restam, tenho essas duas peças pra mostrar pra vocês. Esse macacão aqui com essa sobreposição de blusinha estampada de coração. Olha isso. E aqui, gente, um vestido e uma calça. Xadrez. Olha isso. Olha esse vestidinho com uma calça. Meia calça. Ah, é uma meia calça, gente. Ó, a ave maria. Olha isso. Que linda. Esse tamanho é de 9 a 12. Meia calça com vestido. Xadrez. Não aguento, não. Prometo que no próximo vídeo de Baby eu terei mais estrutura pra gravar. Hoje foi só o piloto. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu surtei, gente. Eu sempre surto em coisa de criança. Eu amo criança. Então, mais uma vez, assim, ó. Vocês têm o dom de querer que eu engravide. Porque lá no meu Instagram, quando eu deixo aberto a caixinha de perguntas, toda vez chove de perguntas. Pedindo quanto que eu vou engravidar, quanto que eu vou ter neném, quantos eu quero ter. Então, antes que vocês pensem em alguma coisa. Não, eu não estou grávida. Eu não estou gravando esse vídeo por causa disso. Como eu falei, eu quero ajudar vocês, mamães, que estão em casa. Eu penso em vocês também, que não tem tempo de sair pra shopping pra ver roupa de criança. Então, manda esse vídeo pra tia, pra prima, pra irmã e fala. Olha esse vídeo e olha as roupinhas que tem lá e vai comprar uma pra mim que eu tô precisando. Espero que tenham gostado, gente. Eu amei gravar esse vídeo. Eu não tenho estrutura. Desculpa aí pela emoção. Mas é porque é sério. Eu sou apaixonada por criança. Eu me derreto com coisa de criança. Então, isso transpareceu muito no vídeo, né? Desculpa aí pelo mimimi. Mas é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.